O sentimento dos sentidos no verão É o somo entre noventos Aleluia no povo Amém Amém Dos céus deixes o pão E oremos no salão Oremos Ó Deus, que lhe te admirar, que é o sacramento Amém Concedem-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue Que experimentemos sempre em nossa eficácia redentora Vossos faz Deus com o Pai e com o Espírito Santo Amém 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 Bendito seja o Senhor Jesus por sangue Bendito seja o Senhor Jesus por sangue Bendito seja o Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar Bendito seja o Espírito Santo parágrafo Bendito seja a Grande Mãe de Deus e Maria Santíssima Bendito seja a Grande Mãe de Deus e Maria Santíssima Bendito seja a Sônia Imaculada, Conceição Bendito seja a Sônia Imaculada, Conceição Bendito seja a Sônia Gloriosa, Sônia Bendito seja o Senhor Gloriosa, Sônia Bendito seja o Homem de Maria, Virgem e Mãe Bendito seja o Homem de Maria, Virgem e Mãe Bendito seja o Senhor Jesus por sangue Bendito seja a Pai e Mãe de Deus e Avass小時 Bendito seja o Senhor Jesus por sangue Bendito seja Deus e os seus anjos e os seus santos Bendito seja o Senhor самом Bendito seja o Senhor Deus e o Senhor nosso Deus e o Senhor nosso protegei a Vossa Segrede Dai santos, pastores e dignos ministros Derramai as nossas bênçãos sobre o Nosso Santo Padre O que você escreve para as escuelas sobre o nosso Mãe de Deus? do clero, sobre o chefe da nação e do Estado, sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que nobre a justiça, dai ao povo brasileiro, em mais constante, possibilidade completa. Favoreceis com os efeitos contínuos de vossa vontade. O Brasil, este é o seu lado, a paróquia em que habitamos cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a dar o que se recomendar nos nossos corações. Tende misericórdia nas almas dos fiéis que padecem o purgador, dai seguro descanso e a luz eterna. Pai nosso Pai do Céu, santo e obrigado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que é a dia e o saiu de Deus, perdoai as nossas convenças, assim como nós perdoamos a que eles têm. Deus é vós, 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 Deus é vós. Amém. Glória ao Pai, ao Filho do Senhor. Amém. 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 mas também com a presença amorosa de Deus na minha vida e no meu mistério vamos iniciarmos a celebrar o sol envolvendo a Santíssima Trindade cantando em nome do Pai em nome do Filho em nome do Espírito Santo estamos aqui em nome do Pai em nome do Filho em nome do Espírito Santo estamos aqui para o Pai agradecer bem dizer adorar estamos aqui Senhor para o Pai agradecer bem dizer bem dizer adorar que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo ao Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco é e para bem celebrarmos esta festinha é momento de olharmos para a nossa vida reconhecendo-se que somos pecadores, subligando o amor e a misericórdia de Deus nesta noite. Como a ovelha respira, é um pecado feliz. Eu te subindo perdão a uma só que eu sou que eu sou que eu 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 Amém. 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 Oremos. Gostaria de mestrar esta Eucaristia. São de graças. Aos meus colegas que foram ordenados um dia em São András. Hoje nós somos ordenados seis padres. Hoje nós somos cinco dentro da diocese. Também pela aniversidade de Carolina Grigo Santana, Silvana Batista Catarina, Lucía Aparecida Gassimiro, pela sala de José Gabriel Neves. O sétimo dia de conhecimento de Júlia Ferreira Araújo, pelos nossos irmãos São José Maria Aparecida, Joaquim Campraia, José Campraia, Fernando Campraia, Elza de Fátima Campraia e Silva, José de Curso de Carvalho, Nelson Lioz, Namásio Pérez, Maria Antônia Gassimiro, de Nova Igórdia da Silva, Prozínio Orgulino da Silva. Ó Deus, não por meus méritos, mas por nossa graça, quiseste-os colocar-me à frente da vossa família. Dá-me cumprir fielmente a missão de sacerdote, inspirando-o por vós e dirigir o nosso povo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Vinho e Navidade do Espírito Santo. Amém. Davi, de todo o coração, louvou ao Senhor, mostrando que amava Deus, seu Criador, e que João tornou-se uma espelhinha da verdade e da vida, diante dos poderosos nossos filhos. Leitura do livro do Enquisiástico Como a gordura que se separa do sacrifício pacífico, assim também sobressai Davi entre os estrelinhas. Brincou com leões como se fossem cabelos, e com ursos como se fossem cordeiros. Não foi ele que, ainda jovem, matou o gigante e tirou do seu povo a desolga? Ao levantar a mão com a pétala franta, ele abateu o orgulho de Lourdes, pois envolvou o Senhor com o Altíssimo, e este deu força ao seu braço direito, e ele acabou com o poderoso perfeito e perdeu o poder do seu povo. Assim, foi glorificado por dez mil e louvado pelas bênçãos do Senhor, oferecendo-lhe uma coluna de nome. Pois esmagou os inimigos por toda parte, e eniquilou os filisteiros, seus adversários, abatendo até hoje o seu poder. Em todas as suas obras, dava graças ao Santo Altíssimo com palavras de louvor. De todo o coração, louvava o Senhor, mostrando que amava Deus o seu Criador. Diante do altar, colocou cantoras, e deviam acompanhar suavemente as melodias. Deu grande suportador às festas, e ordenou com perfeição as solidariedades, amor e amor. Fez com que louvasse o Santo Nome do Senhor, enchendo o santuário de 1.23 da glória. O Senhor me perdoou os seus pecados, e ousatou para sempre o seu poder. Concedeu-lhe aliança real, e um trono glorioso ensaio. Amém. 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 Seja Deus meu Salvador Por isso que as nações nos doutorei Tanta na salvação, Senhor, Deus do céu O Pai, seja Deus meu Salvador O Pai, seja Deus meu Salvador Por isso que as nações nos doutores E nos traz, nos envolve, ao vosso antigo A da vida sua cruz até nascer O Pai, seja Deus meu Salvador 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 Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Vou proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Glória a Vós Senhor Amém 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 entregou a mãe ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepitaram palavra da salvação glória ao Senhor caros amigos hoje me concedam o direito de falar a salvia não de maneira habitual sempre na maioria das vezes falada e escompanha mas sim lida, no entanto, sem menos sem menor paixão em comunicar aquilo que o Senhor me inspirou e colocou em meus lados o Senhor me chamou ainda criança e depois ainda jovem aos 15 anos mas eu lhe disse como o profeta Jeremias ah Senhor Deus eu não sei falar porque sou ainda uma criança é neste chamado misterioso que o Senhor me fez busquei com ânsia demor e tremor o que de mim ele desejava como corresponder a esse chamado interior que ele me fazia continuamente então entre o tempo da minha juventude estudos e trabalho fui pouco a pouco buscando acolher esta voz compreender seu significado lugar na sua igreja onde ele me desejava devo com toda certeza parte da consistência de minha vocação ao testemunho da minha mãe sentiu-se herdei a razão iluminada pela fé o bolso pelas coisas da religião e esta abertura para sentir como o outro um certo grau de compaixão e empatia sem minha mãe eu não seria longe o que sou é também e também não poderia esquecer com seu carinho e a nobreza de seus gestos mais simples sempre foi um escudo e estímulo a quem se pergunte se o padre é feliz se o padre é realizado se ele aguenta a solidão se todas essas perguntas tivessem como pano de fundo o não sofrer não decepcionar-se não decepcionar-se com os outros e não ferir-se a não repulsar acho que eu deveria responder que ninguém é feliz não há uma única pessoa que não tenha passado por essas experiências na vida ser feliz e realizar é outra coisa é poder sofrer decepcionar-se com os outros e com o segundo mesmo renunciar é mesmo assim continuar caminhando porque o que motiva a caminhada é um amor que está além que não se vê que não se pede que não puxa e nem se manche por causa desse amor eu me tornei sacerdote e é para sempre se eu tivesse que nascer de novo escolher tudo de novo eu escolheria de novo ser padre porque ser padre é a minha vida confiamos-nos a Nossa Senhora e peçamos sua ajuda escolhi há dez anos as palavras sempre com Maria para marcar o meu ministério desde o primeiro dia de seminário ou melhor desde que se fiz uso da razão tenho um amor especial por ela sim foi ela que me amparou se no calvário aquele jovem foi confortado pela boa mãe agora ela a boa mãe sustenta este pobre irmão dele ao pé da mesma cruz do Senhor no deserto da vida da solidão humana o padre como trampolazes velho adiante o altar de qualquer igreja é a mesma cruz onde joga a água que mata verdadeiramente a sede aí continua por exemplo a Virgem Maria e o apóstolo João o padre então nunca estará sozinho no altar sempre com Maria ao pé da cruz renovando o único sacrifício da prevenção a mãe do sumo e eterno sacerdote além de proteger o ministério do padre é sua mãe também obrigado Jesus pela nossa mãe e a mãe dos testes quanto a essa da comunidade que me acolheu ao longo do início do meu ministério tenho algo a dizer o padre é o povo do que ele consegue se construir ao longo de sua vida com suas experiências com o tempo de formação no seminário mas também é um pouco do que a comunidade me proporciona ser hoje há muito de vocês em mim e muito de mim em vocês ninguém passa na vida do outro por acaso como diz o ninguém passa na vida do outro por acaso sempre leva um pouco de nós sempre deixe um pouco de si aqui devo agradecer a todos os bons e os malos os gratos e os hidratos os amigos e os não tão amigos sou um pouco do que vocês fizeram de mim obrigado por me terem forjado um sacerdote em busca de ser um padre coerente com o sonho de Deus ainda que não percebam vocês são instrumentos de Deus na minha vida foi emocionante quando estava preparando esta homenia que me deparei com a frase da minha ordenação para esse literal tudo posso naquele que me for amecer a sensação inicial de quem é chamado a vida presbiteral é de que é muita aleia para o seu caminhão o tempo vai passando e a gente descobre que ser padre é mesmo um dom que supera a pessoa mas por que acendei porque aquele que chama fortalece acompanha ilumina está sempre presente nestes dez anos de padre pude ser fiel e conservar minhas motivações interiores porque percebo uma força uma graça uma amizade é Cristo aquele que me dá razão para continuar e propagar um mundo novo escondido nas complexas estruturas da verdade eu sou grato a Deus e a Deus a minha vida sacerdotal durante estes dez anos está impregnada da insondável misericórdia de Cristo e posso concluir minhas palavras com esta música que vamos ouvir amor e que que fortalece nada é que o mundo Viva-se em Deus em Cristo Quero que eu quero Seguir-me e te dar-lhe aos céus Luchar-me e guiar-me aos caminhos Que Deus te desolhe a mim E a morte está Viva-se em Cristo Tudo aquilo que Deus está só a mim Viva-se em Cristo Viva-se em Cristo Viva-se em Cristo Amém. 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 Maria Zaneira, nascida em 6 de fevereiro de 79, em São José do Rio Parque do São Paulo. Filho de Vá-Toropeu Maria, entiço Maria Mendes da Ureira. Residiu em Majupé desde seu nascimento, sendo batizado no dia em meio de abril de 79, pelo meu senhor Hilário Pardim. Desde criança, teve sua participação em comunidade como corriga, manifestando sua vontade de ser bátria aos 7 anos. Sinto acompanhado a vocação pelo pastoral vocacional da Palmaquia Nossa Senhora das Dores, de Guaxupé. Estudou na Escola Barão de Guaxupé e concordou o curso técnico de contabilidade na Escola Estadual André Corotês Garneiro, em Guaxupé. Ingressou o seu nome de Ocensão São José, na cidade de Guaxupé, no dia 15 de fevereiro de 98, concordou o curso de Filosofia. Em 2001, iniciou o curso de Teologia no Instituto Antropológico São José, concluído em 2014, onde recebeu neste período a Casa de Formação Previtorial, Nossa Senhora das Dores, em Pus Alegre. Recebeu o leitorado em 4 de setembro de 2003. Espósio 16. Espósio 16. No dia 5 de novembro de Natuícius, foi internado um diálogo na Catedral de Guajupé, exercendo o diálogo na paróquia Sagrada Família de Santo Seixo, na cidade de Guajupé. Deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a Tua salvação, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a Tua salvação. Deixa Jesus te abençoar, 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 deixa Jesus te abençoar O dia 5 de fevereiro de 2006, foi modernado o sacerdote pelo bispo Dom José Geral de Moreira do Vale. A catedral mostra as formas dores da cidade de Machipé, celebrando sua primeira missa no dia 6 de fevereiro de 2006. E também, em 18 de fevereiro de 2006, a paloca Sagrada Família de São José da cidade de Machipé. E ao brindar Vou me seguir sem mim Aquilo que Deus já escolheu por mim Vou me esquecer Mesmo nas marcas da minha dor Do que ficou Vou me lembrar Me idealizar Sonho escrito em meu som Oh, oh, oh Em meu casal Mesmo nas marcas da minha dor Vou me seguir Continuar A esperar E perder Quando a visão se cura E o coração só chora E o amor A certeza Não vai me seguir Posso Tu Posso Tu Tu Naquele que me Tu 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 O que Deus escolheu para mim? O que você existe? Dentro das palavras da que a dor Do que o homem está? É a ilha O sonho mais lento que Deus sofrou O que o homem está? Mas quando o que vai chegar Vou insistir, continuar Vai esperar e querer ir mesmo Tanto a visão se O barrio do coração Não se chora Vai tomar A certeza Vai tomar No dia 12 de março de 2006 O bispo de Ocesão e o exercício Doutor José Geraldo Revereiro de Póli Criou uma nova paróquia Denominada Paróquia Nossa Senhora Auxicultura Na cidade de Parmaçu Com sede provisória Na igreja de São Sebastião Conte de aposta de Administratura Pólios Com a missa presidida por O bispo de Ocesão e o bispo de Ocesão e o exercício Encelerada pelos padres Pedro e meu nome de Neto Vitor Aparecido Francisco Ronaldo Aparecido Passos E Antônio Carlos de Neto E o nosso paróquia E o nosso paróquio Onde foi apresentado a comunidade Contando com a presença de vários fiéis E autoridades de Parmaçu Após a posse Inicia essa história Da paróquia Nossa Senhora Auxicultura Dentro dessa história Doutor José Geraldo Entregou ao nosso paróquio A missão de pastorear Uma comunidade sedenta de amor de Deus E dentro dessa missão Viu que sua história começava de nada Primeiro Teria que construir uma comunidade Uma igreja novo Pois era o início de tudo Mas também Encontrou a responsabilidade De construir uma igreja dentro Onde seria sua futura matriz Uma vez Já existia um terreno Que havia situado Como uma família do município O que não Mediu esforços Buscou firmar a residência No território parqueal Era como sua primeira Casa parqueal Exatamente Na rua de José Montal do Beite Em 138 O Parque dos Meninos E como a paróquia Não havia sido fundada Na museia bem extrema Imediatamente Foi imobiliada Em uma comunidade Onde também Instalou a secretaria da paróquia Uma vez Que não tinha Muito espaço Nenhum dos recursos Conceitos E assim A paróquia Não abre a presença Na comunidade Existia Uma referência Que segue Seu curso normal E assim Deu início Com os trabalhos Organizou em toda a cidade Em 15 de novembro de 2006 Em 15 de novembro de 2006 Com a sua pedra fundamental A bênção ministrada Pelo Padre José Augusto da Silva Nosso padre Estador de um sessão De exercício Onde já se inicia A construção De nossa igreja matriz E a partir daí Buscando ajuda E recursos No dia 24 de dezembro de 2007 Ainda em construção Foi realizada a primeira missa Da igreja matriz E exatamente No dia 23 de dezembro de 2009 Como a missa celebrada Pelo ministro de Ocesão Dom José Irmã Zaneto Inaugurou a igreja Dedicada A Nossa Senhora Assogatora Onde é a sede Da pátria Tanto por motivação De imediato E o meu conselho Dos representantes Das lideranças Que existiam Na comunidade São Sebastião Construiu conhecimento Dos movimentos E pastorais Existentes No seu evitório Seu funcionamento E normas existentes Imediatamente De atualizou As setorias Da semana santa Que fizeram a cerimônia Mais próxima Além de definir Os horários E dias de lisas Quantizados E outras cerimônias Que seriam realizadas Na paróquia E cartelas existentes Os moriões Da conheceram As comunidades Rorais Descarabuça Setãozinho Marconi Alves Bairro dos Santos Bairro dos Listes Que ficaram Sobre sua responsabilidade De pastoral Para dar continuidade Para de sede Pastorealas Que imediatamente Já se reuniu com as referências locais Devido Dias E horário de missas Para manutenção Da paróquia Criou o apostoral do dízimo Organizou E cadastrou Os dizimistas Para efetuarem Suas ofertas Que hoje Ajuda muito A manutenção Desta paróquia Incentivou A formação De novas pastorais E movimentos Tais como Pastoral do Dízimo Cacanese Pastoral da Crença Pastoral do Batismo Ministérios de Música Ministério dos Leitores Acômitos Corrinhas Aldeias de Vida Movimento das Mencionais Da Paróquia Que novamente Mobilizou a cidade Com a abertura das missões populares Com a visita Da imagem Perumina De Nossa Senhora Aparecida Não podemos esquecer também Da parte social Que logo no primeiro ano Que instituiu Na Maróquia A Mensa da Caridade Onde em todo o primeiro E final de semana do mês Os 10 Fazem a sua população De alimentos Que são distribuídos Os garantes da cidade Atualmente São arrecatadas Em média 20 ciclos Dessas básicas Além do Natal Solidário Que já se tornou Trades Na nossa comunidade Onde são arrecatadas Os cumpridos E todo dia 24 de dezembro O Papai Noel Representado Pelo nosso Amaro Juntamente com Alguns membros das pastorais Passam pelas ruas Na comunidade Distribuído Para todas as crianças Graças ao seu dinamismo Atualmente Conta com Aproximadamente 350 agentes De pastorais E movimentos Cargastrados Já inaugurada Nossa Senhora de Matriz A comunidade Sentiu-se necessidade Da construção De uma casa barroquial Pois até o momento Nosso barro Residia em casa Nada E fora do território E como Jesus Chipeiro Também Não foi diferente Para o governo Escolha ajuda da comunidade Com promoções Com ações Com a progresso E realização De festas E no dia 16 de julho de 2011 A construção A construção Do centro de pastoral Que atualmente Está passando Para a fase De acatamento Além de sua dedicação A paróquia Padre Rolim Também teve outras atividades No setor E na diocese No período No período de 2006 A 2019 Foi coordenador Do Conselho de Pastoral Setorial De Alfinas E representante Do centro do Conselho de Pastoral De Alfinas 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 hills Teco 私 Aplausos 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 Eu conheço o pado desde o dia que nos está trazendo a luz que a gente precisa baixar Eu gosto muito do grego, trabalhei bastante com greve, acho que a gente tem muita coisa boa, porque nos escolares, tanta gente que estava afastada do mundo de greve, hoje não sei, a gente sempre é melhor, né? Então, já estudei muito bem para as férias, mas hoje não vou repassar tudo muito difícil, mas gosto muito dele, acho que ele foi um tipo de felicidade, a comunidade, a comunidade, a comunidade. Eu gosto de ele me dando muita, acho que a comunidade já acelerou a sua comunidade, a comunidade, a comunidade, a comunidade, a comunidade, a comunidade. O Pantamense na última aniversário dos dois anos de sociatórios, acho que você disposto a aproveitar o mundo que está se perguntando, e ele, com a capacidade que ele tem, ele tem muitas coisas no mundo, né? O Pantamense, parabéns pelo seu aniversário, felicidade, saúde e paz, que a gente pode conviver a fazer tudo, por isso que a gente tem felicidade, para a comunidade. Pantamense, parabéns pelo seu aniversário, para a comunidade, 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 para a comunidade. Pantamense, em healthcare, para a comunidade, principalmente a comunidade, saúde e saúde. anschai, pol placenta e saúde, que oします, foi fofo de função que E eu te mostrei porquê, que eu me quero muito bem do mundo, para dar feliz, felicidade, muita saúde, muitos anos de vida, que Deus me ensou, que eu só estou com a minha vida, que eu te mostrei aqui por muitos anos por hoje. Eu te mostrei por um dia muito criativo, sabe fazer coisas de excelente, por isso eu sei que um dia muito feliz que eu sou e o dia que você sentiu orar dentro, e eu entrei a chave da igreja, a santa paixão, na sua mão, foi um dia mais um tempo. Muito obrigado, senhor. Agora, eu te mandei um amigo,巨 Ward, tesco, meio todo o que tinha que fazer. Amém. 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 Agradeço muito o Senhor, que eu conheço a periódica, que eu me acabei, e sentou na mesma coisa que nós, como um homem de grande, mesmo que a gente não está. Mas, muito feliz, gostei muito do Senhor, sempre quero estar a seu lado, o Senhor é muito, muito pra mim, minha família, agradeço muito, agradeço a mim, pelo meu marido, pelo meu filho, da minha família, todo o seu alto mundo, o seu avançador, e toda a cidade de Naturação, e tudo isso, amém, eu peço desculpa ao Senhor, e perdão, naquele dia que o Senhor falou que não pensava, que o Senhor esqueceu, no dia que o Senhor chegou da minha casa, para ver que o Senhor já tinha confessado com Deus, porque Deus, eu não preciso confessar com ele, porque eu já sabia que o meu escutado, a minha vida que me fez, e eu cheguei a nossa fé, e te falar a verdade. Uma graça que agradeço o Senhor, muito tempo, com a salvação, com a minha vida, logo, então, também, lá, com a minha vida, assim, sonho ocupado com o dinheiro do ano, amo muito, Senhor, estou sempre pronto, a minha vida, mas eu quero nesse pequeno servidor, se encontrar pra ajudar a nós, com a graça, e eu só tenho a minha vida, Jesus, tem a sua vida, e eu mesmo o Senhor, que rei a sua honra, Bom, eu gostaria de desejar, com Deus, parabéns, para o Senhor, todos os leis eram antes de ser nosso, e dizer que é o Alívio importante, que é nosso, termo passado com o Senhor, excelente. Se hoje nós temos a nossa igreja uma lei desconstruída, temos as nossas historais, é porque nós temos a sorte e a alegria de contar com o Senhor na nossa frente. Porque dez anos é uma coisa muito importante, só que quem ganhou esse presente, como nós, de ter o Senhor na nossa frente. Nós gostamos muito do Senhor, que eu posso dizer que eu tenho um padre amigo. Nas doses que a gente precisa, nós podemos contar com o Senhor. Parabéns, cada um. Parabéns, minha alegria. Eu sou o Senhor do Leandro e o Senhor do Leandro, e desejar a sua luta, um alto no futuro, muitas felicidades nesse seu universo. E sabe como foi difícil, a luta do meu vencedor do Leandro, o que eu sou a Deus do Leandro só possa, durante essa caminhada, ser forte, feliz, a vencer a batalha. Deus parabéns em relação a como é bom conhecer como é bom trabalhar muito bom dia quem não me conhece acha que é difícil mas eu que conheço estou muito feliz em poder trabalhar na cidade pela sua honestidade pela sua serenidade pela sua inteligência pela paz na construção essa palavra como é bom nós trabalhamos sendo feliz aberto de poderem estar do seu lado poderem ajudar em todo o equilíbrio que foram crescendo onde morreu nos parabéns por que ele se entrega novamente nessa semana parabéns pelos seus 37 anos de vida a gente sabe como é difícil um filho deixar pai e mãe e assumir esse compromisso que está resolvido mas o senhor superdorio conhece-nos estamos ao nosso lado formamos essa grande família temos essa grande família que está no fundo desse coração que está aqui prepara um Deus e peço para ter os pais de saúde e de amor que nós possamos trabalhar muito bem meus parabéns que Deus tem a nossa internação para mim eu quero ajudar a desculpa de sua liberdade sacerdosa que eu preciso em liberdade de Deus e o divino para a luz e muita força para o março do amor das suas comunidades para em primeiro lugar o que aconteceu por estarmos neste tempo de cidade caminhando porque aprendi muita coisa ao lado do Senhor também vai hoje eu quero desejar nos parabéns de seu aniversário e dos povos casais a ser contados muito obrigado do Senhor e dos povos casais para mim amém 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 eu gostaria então de caracterizar os seus dez alamas do nosso comunidade do nosso carol também cara os seus tu tem sete anos uma pessoa muito jovem como se sabe e eu quero me agradecer eu estou a felicidade que sou um do nosso canal nosso nosso canal de graças para minha família trazendo uma benção a gente é um mais afastado com a oportunidade a gente é um mais de Deus e é assim para nós pessoas melhores a nossa família é contabilidade alta é abençoada a gente é muito divertido vai isso aproximar então a gente foi amosa e humildade e assim graças a Deus tudo foi uma bênção da nossa muita obrigada a gente vai receber de verdade e não é para o saúde e muito muito obrigado Amém. 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 É que, certamente, está bom, mas nada da comunidade. Tem que ser animado. Só o que é que vai se dar mais. Amém. E certamente, o Senhor, tem que fazer uma visita também, que é essa minha casa. Se o nosso pai, o meu 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 pai que me aconteceu. A preocupação do meu. Quando nós chegamos lá na cena em guerra. E eu não lhe bora como ele. É o médico que me ensinava aqui. Para parar para uma pastora, onde o pastor veja a sentação O Senhor continua sempre sendo mandado a Sônia, mas é que não é um bom mandado a Sônia, o Senhor não tem esse bom mandado a Sônia. O Senhor é desse mundo, que é o meu coração. É para ver se o povo diz para a Sônia, o nome da Sônia, a Sônia, a Sônia. O Senhor sempre ganha os corações, sempre ganha o seu carinho, o nosso desejo. Vem para o tempo. Nossa Senhora, sempre com o nosso modo sagrado, sempre com o que me dure, me dure na paz, com o que me dure. Parabéns pela Sônia. Muito obrigado. O que tá? Já é a ver a Suzana me perguntando aqui. Aqui eu deixo uma mensagem. Então, vamos sair para deixar essa mensagem. Eu lembro muito bem a chegar ao lado aqui. É sempre uma negra barroquia, sempre com o direito de baixo, o seu carinho estava aqui embaixo. Eu estava com a mercada, e mostravam com o São Sebastião, o nosso palmo sagrado. Tinha um dia, na presidência, que eu descobri, eu descobri, chegou um barco novo. Se eu pudesse fazer a esposa do meu pai, eu escrevesse isso, e fosse lá para ver as esposas. Ele disse, né? Fui muito bem, eu consegui, fiz, eu lembro que chegamos às paixão, caí de agráfica, eu nem sabia que ia chegar lá no mundo. Daí, conversando com os irmãos de verdade, mas chegamos lá, e perguntam, o que será que é? Fiz tipo o artigo, o senhor é velho, o Fernando, vai para cá, para esse daí. Então, na época, a primeira vez, que eu fico com o padre, aconteceu aqui, passando. Depois dele, a exceção, fui lá, porque eu até tinha de outro lado, o Fernando, pediu que eu fosse filmar, fui lá de lá, e o padre estava recortindo, dando para cá, com as esposas ali, e ele disse, que ele estava andando para lá, para cá, e passou. O que vai ajudar, até que um dia, resolvi entrar, para receber uma missão, a missão, a missão, da escola, da escola, da escola, de novo. Até o que eu ouvi, fiquei lá, assistindo a missão, um cara. De repente, o padre começou, um bom ser humano, um bom ser humano, De repente, entende aquela luz, começa o padre fugindo, padre, precisa do lado de uma beira, para tomar a calça, o bem-bado, se alguém tiver duas geladeiras, o bem-bado, depois pelo lado do guarda, pediu um cão, Foi pequeno, se tiver um médico em casa é que, de repente eu falava assim, se tiver um puxolinho em casa é que foi mais um tempo. São Paulo está mostrando para a galera o trabalho de trabalho. Quando eu cheguei em casa, eu fui preocupado, foi preocupado com a galera. Foi também que eu me ajudava. Ah, eu vou ajudar. Outro dia eu pensei aí, com os homens, com uma encadada, com as pessoas que estavam aqui ajudando. Outro parou na porta, ele parou. Eu estava na casa da filha, ele parou. Veja aí seu celular. Nós não comunicamos com você. Não, não, não tem celular. Não, 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 não. Ele confiou em que eu vou ver. Não, 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 não. Então, vem aí. Tem que ligar na igreja. Tem que ligar lá para arregar, você deve parar, você deve arregar com o padre. O padre ligando. E as coisas estão de me descer. Os meus cordones aí, o que a gente fez. A gente acha muito ruim que eles vieram aqui. Esses férias tem pra mim, tipo. Em um tempo de ligação. Então, eu vou ver. E aí, o que eu vou ver. Não é o que eu, não é? Mas, o seu trabalho e a sua medicação, ele discutiu muito. Não só a linha, as mentes e festas e os corais ali, mas uma necessidade de uma abração. E eu não estou deixando o medo só para o tempo atrás. Vocês chegarem aqui A gente ouve a cor doido Na nova igreja De despertar novo E ser igreja A gente tem essa mensagem Pra você te ver Pra você ver essa mensagem Pra você ter essa mensagem Nós temos uma opção de um grupo Eu vejo que você nos segue E os ministros de postura É a sua Pai Lembrai-nos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram com a esperança Da nossa missão Gostaria de lembrar Que o Pai Bartômenio Laurinha Que a Mãe Dio-se Maria De todos os que partiam Nesta vida Acolhiam junto a vós Na luz da nossa face Lembrai-nos a Pai Dos nossos filhos Enfim nós os pedimos Tente piedade de todos nós E daremos participar Na vida eterna Uma vez chamaria de Deus Com os apóstolos E todos os que deixamos Como ser vivo Afim de nos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Nosso Filho Por Cristo Como Cristo E em Cristo Sempre Amém Nós podemos dar nossas mãos E cantarmos a relação Do próprio Jesus Nosso Filho Nosso Filho Amém Que o Pai Bartômenio Laurinha Amém. 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 Amém.